A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 19 a 31 Ao anoitecer daquele dia o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é a festa da divina misericórdia. Jesus é aquela paz que vem do Pai. Jesus é o xalão do Pai. Hoje é a celebração da divina misericórdia. E hoje a igreja inteira está em festa. São canonizadas hoje duas figuras importantíssimas da história da igreja em nosso tempo. Hoje podemos dizer São João XXIII e São João Paulo II. Dois papas que são canonizados. A igreja se volta para este grande acontecimento quando o Papa Francisco escreve neste rol dos santos essas duas figuras proeminentes da vida da igreja. Os santos são aquelas pessoas que são postas como sinais do amor de Deus. O Papa João Paulo II morreu na vigília desta festa da divina misericórdia. Ele que canonizou Santa Faustina, ele que valorizou muito essa dimensão da misericórdia. Misericórdia que aliás é um verdadeiro refrão no ministério petrino do Papa Francisco. Ele não se cansa de proclamá-la ao mundo inteiro. Não se cansa de repetir que Deus está sempre pronto com a sua misericórdia, o seu perdão para todos. Viver o dia de hoje a festa da divina misericórdia é abrir o coração para esta torrente de graças que nos vem do Cristo ressuscitado. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto